Aê, boa tarde! Hoje é uma sexta-feira, semana foi bem produtiva, graças a Deus. Agora nada melhor que dar um descanso hoje aqui no Igarapé. Estamos aqui numa região chamada Nordeste do Pará, que pertence ao município de Terra Alta, que é um município muito grande, né? Olha que coisa linda! Depois de uma caminhada para chegar aqui, agora curti. Que Deus abençoe vocês, pessoal da Amaca Paris, muito obrigado pela parceria, pela amizade. Deus abençoe a todos e uma boa sexta-feira. Até daqui a pouco!